e a bola tá rolando na primeira pareia André Bebel aqui na minha frente eu escanteio a seu favor time de vermelho Renan vai lançar a bola na boca do gol corta o Hilton Cavalo do primeiro pau novo escanteio Alexandre ajudando Bebel na zaga vai para a área não mudou o comedor vai tentar levantar na boca do gol corta no primeiro para oito Cavalo que despachar para a metade do gramado vamos ver Pedro corta nessa deixando de cabeça e domina o jogador o jogador da camisa azul para o time de amarelo lá vai Juan tenta botar em velocidade é o fim é o subido do lugar apenas tirando Giovanni vamos ver o que é que o juiz vai marcar tiro de meta o tiro de meta para Anderson bola sete bota a bola em jogo é o goleiro bota para André Bebel do campo de defesa pisa na bola tenta escapar da marcação o jogador de azul é o Renan toca para a garapela ele atirei e intercepta Hilton Cavalo se antecipa e sai do lateral o bigode louro tá em jogo bigode louro tá no vapo André Bebel vai com bola lateral posicionado toca para o jogador de azul bota no bigode louro bota no bigode louro o bigode louro recebe no campo de defesa tenta evitar a saída pede a bola para Juan lá vai Pedro para Juan é parada pega o goleiro o Maurílio levando o esquente do chute descanteia o time o time de amarelo pela primeira vez bom recomendou de cem reais na cobrança tira Esquinador o gigante sobe vai levanta a bola na boca do gol que sobe Maurílio é lateral para o time de vermelho segundo a metragem do Fábio o juiz Kudikana André toca para a garapela o astireiro sai com bola e tudo lateral para Pedro cobrar Pedro tem jogador de azul bota para o melhor do mundo segunda-feira o Marino Lewandowski sofre o giro pede a bola não foi nada nisso e pela linha de fundo a bomba tiro de meta para Anderson Bolasete Anderson Bolasete vai cobrar o tiro de meta lança para metade do gramado vamos ver que sobe teve um toque de mão teve um toque de mão que o juiz não viu toque de mão do comedor de cereais aqui em Jean garapelo atireiro Geovane vai cobrar para o bigode louro ele toca para a estrela é de seu celular tendo escapado a marcação certo século do cavalo toca para Renan Renan abre para linha de fundo tiro de meta para Marcel o Betis cana já lança para metade do gramado chega Pedro com Pedro em campo não tem para cair branco domina de cabeça bota para correr chega Bebel dá uma empurrada ajeita lateral para para Pedro cobrar cedida pelo Wesley Pedro deixa para Jean o comedor de cereais Jean morrer vai lançar o gigante sobe lá vai é parada sobe tiro de meta opa houve desvio escanteio escanteio para Jean cobrar para o time de amarelo vai levantar a bola na boca do gol o gigante tão na área tão pedindo no segundo pau levantou Jean sobe André Bebel no primeiro pau vamos ver o garapelo atireiro atireiro gay ele lança para metade do gramado corta o hilton cavalo e o Giovanni solta a bola joga para a estrela saiu com o boleto do lateral para o time de amarelo a falta no meio do caminho em cima do Giovanni Aroeira ele vai botar no pé de alguém ou na cabeça de alguém enganou posicionamento do jogador lá vai a estrela pela linha de fundo tiro de meta para Marcel o Betis Cana Marcel o Betis Cana vai cobrar o tiro de meta Marcel o cobre aí é o Fábio o juiz cu de Cana lança para metade do gramado corta a zaga chega lá de onde ele dá uma canelada da bola acende lateral o Hilton evite a saída pisa na bola tenta o domínio ele tem o Jean do lado encara a marcação abre na gira e para Pedro que dominou com a mão dominou com a mão falta de ataque aqui e Arueira coba para Wesley o ele para Giovanni Arueira ele manda para o campo de ataque com ele corta o hilton cavalo e rechaça vamos ver quem sabe o Renan vamos ver quem ganhar Juan é atireiro garapeiro mas não é cara mas não é bebê mas não é cachaceiro e sede o lateral o Betis Cana bota no campo de defesa com o hilton cavalo ele lança para metade do gramado tenta dar um tapa é Juan se antecipa Renan Juan desarma dá um lençol em cima do Renan a bola é peste na dividida corta André Bebel e despacha para o ataque o hilton sobe de cabeça lavar o bigode de louro despacha o hilton cavalo Maurílio Lewandowski arma o contra-ataque é assaltar é assaltar balançou bala no vilão o melhor jogador do mundo segundo a FIFA Maurílio Lewandowski do meio da rua e bota do fundo do babante de Anderson Borda sete e faz o a zero E o jogo segue O Elen já trabalha para o time de vermelho Na sofrência para Renan Renan tem o André Bebel mais recuado Vai tentar fazer o lançamento Manda para Maurílio Chega Jean, desposta para cima É pelada raiz, bigode louro Domina, corta o ladrão de gay Diretamente para o lateral 1 a 0, time de amarelo Gol do melhor jogador do mundo Segundo a FIFA, Maurílio Lewandowski Para Wesley, para Renan Pisa na metade do gramado Tenta escapar, já escapa do Juan Já escapa do Maurílio, já escapa do Jean Sai de 3, abre na direita Com bigode louro, o bigode louro Solta para Renan, tenta a tabela Agora é gol com cheiro de garapa Corta o Wilton Cavalho Na hora, gás 7 de lateral Vai cobrar Renan Lança, bota para bigode louro O bigode louro abre o compasso Recebe André Bebel na 4ª zaga Ultrapassa a metade do gramado Abre na ponta esquerda com a encheira Edson Celular que tem do chute Solta Maciel E o Jean despacha para a metade do campo Fura o seu Nelson Fura o seu Nelson Vai Juan Posição legal Não tem perdimento não Milagre do balacete E o Renan está jogando com o seu Nelson Alexandre É desarmado pelo Maurílio Levando a ofice Pedro com o Pedro em campo Não tem pra cá em branco Tocou Maurílio Ajeitou o pênalti O compasso Ajeitou Jean É bater É me chamar pra braço Pela linha de fundo No chute do Juan Tiro de meta para Anderson Bola 7 Perigoso esse time de amarelo Time oferecendo mais perigo Para a meta do time de vermelho Anderson Bola 7 Toca para Renan No campo de defesa Tendo escapado o Juan O Juan é atireiro O Juan vai fazer dois gols Já toca na esquerda Com André Bebel André Bebel Passa a metade do gramado Vai carregando a pelota Abre e cruza Corta o ladrão de gays Sede o lateral Unicin A tecnologia do prazer Lá vai o Wesley Pega Marcel No segundo andar E já vai ligar o contra-ataque com Pedro Na metade do gramado Encarna a bagação do seu Nelson Alexandre Chega Bigó de Louro Para ajudar E a defesa Corta com o seu Nelson Renan Ele bota na direita Para Bigó de Louro Bigó de Louro Tem a estrela Abre na esquerda Preferido do campo de defesa Na fogueira Para Pedro Ganha na dividida Despaixa O Hidro Cavalo Toca de primeira Para Pedro Ganhou a ponta esquerda Tá Juan sozinho Limpou Bacação de dois Falta nele Falta do André Bebel Na ponta esquerda Falta perigosa Perigosa para Jean Borré Comendor de cereais Ajeitar Dornante Lá vai Nisse Vai arriscar Vai chutar assim No inferno Meu amigo E o juiz aponta O centro do campo Termina a pareia 1 a 0 Para o time 1 a 0 Para o time De amarelo Gol do melhor jogador Do mundo Segundo a FIFA Maurílio Lewandowski Ou não Espera aí Foi 1 a 0 Ou foi 1 a 1 1 a 0 E aí cavalinho Estamos de volta né Estamos Pois é Oi Está aí Deixa eu pegar aqui O melhor jogador do mundo Segundo a FIFA Maurílio Lewandowski E aí Gol lá Um chutaço de fora da área E aí Beleza Uma vitória primeira Faz o L Pronto Cadê o FIFA Deixa eu pegar aqui O melhor jogador do mundo Segundo a FIFA Achou um chute Vai ter mais um aí Um chute de fora da área No meio do canto No fundo do barbante De balançete Balançela pro lado e pro outro O Nelson caiu E eu bati no gols A saída que o Nelson Está ali ele né Até invocado ali Que pegou um dribo aí Tem que ver que é o melhor do mundo Pois é Obrigado Maurílio Lewandowski O melhor do mundo Segundo a FIFA Ei Ei Ele vai pro pau hoje Ele vai pro pau Ele vai pro pau Vamos pra segunda pareia Tchau 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 Tchau